As modificações do SINDEC, decretadas dia 13 de dezembro de 2017, foram tantas e tão estranhas ao setor cultural que o coletivo Eu Defendo o SINDEC resolveu divulgar algumas dessas mudanças a fim de ver se realmente elas contribuem para o desenvolvimento cultural da nossa cidade. Este é o quinto vídeo da série. Vamos lá? No decreto anterior, a CAP, Comissão de Análise de Projetos, composta por representantes do poder público e de instituições culturais da cidade, cujos currículos comprovam sua atuação ao setor cultural, era soberana para decidir questões relativas aos projetos em execução, responder solicitações gerais dos proponentes e readequações orçamentares. Agora, o decreto não cita a possibilidade de os proponentes fazerem solicitações de readequação durante a execução do projeto e limita também a abrangência da CAP, criando a Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Projetos em Execução, que será nomeada pelo Secretário de Cultura e Turismo e que passa a ser responsável pela análise da prestação de contas. Tudo enquadrado meramente em números e relatórios administrativos, sem nenhuma análise técnica sobre os resultados qualitativos do projeto, seja quanto a sua abrangência, multiplicabilidade ou transformação pessoal na vida dos beneficiados. Eu defendo o SINDEC e acredito que esse tipo de mudança não agrega no desenvolvimento cultural da cidade de Joinville. O SINDEC e acredito que esse tipo de mudança não agrega no desenvolvimento cultural da cidade de Joinville.